E a Mundial do Skate, nós ao longo dos anos temos apoiado esta iniciativa do PDG, do Parque das Gerações, de fazer uma mítica descida entre a Boa Nova e terminar aqui no parque. O Skate tem sido uma modalidade responsável por meter muitos jovens a praticar desporto. É possível ver neste cenário belíssimo centenas de jovens a praticar e consegue aliar o desporto, o convívio, o ar livre. E o Skate, enquanto modalidade olímpica, tem tido um grande crescimento e prova disso é a grande adesão dos jovens a este tipo de iniciativas. Legenda Adriana Zanotto